E aí, DJ em Costela, tá mais caro que picanha, hein, malandro? Pula show, hein, Costela? É o DJ, é o DJ, Macumba, só mantinha a bandela E aí, Macumba, por que cê parou? Perfeitamente, ela não sai da minha casa Com a busa, faz de elefante Ela é amada, aceitada Eu tô galudão, donzinho no popozão Ela pede com pressão, tá bom, tá bom Eu tô galudão, donzinho no popozão Ela pede com pressão, tá bom, tá bom Pega o instinto que vai entrar em erupção Pega o instinto que vai entrar em erupção Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Então vai, dig, zaga, joga, encaixando com pressão Então vai, dig, zaga, joga, encaixando com pressão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão E aí, DJ em costela? Tá mais caro que picanha, hein, malandro? Pula show, hein, costela? É o DJ, é o DJ em macumba, só no dia a bandela Tá gostosinho Caralho, esse bicho tá foda, hein? E aí, macumba, por que você parou? Perfeitamente Ela não sai da minha casa Com a busanfa de elefante Ela ama dar sentada Eu tô galudão, donzinho no popozão Ela pede com pressão, tá bom, tá bom Eu tô galudão, donzinho no popozão Ela pede com pressão, tá bom, tá bom Pega o instinto que vai entrar em erupção Pega o instinto que vai entrar em erupção Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Pega o instinto que vai entrar em erupção Pega o instinto que vai entrar em erupção Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Solteira tá pegando fogo, chacoalhando a bunda aqui no bailão Tic-tac joga, encaixando com pressão Tic-tac joga, encaixando com pressão